Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom. Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de ontem, pra quem viu aí o vídeo, sabe que a gente tentou jogar sem VIP aqui no Red Sky. Mas hoje eu decidi tá fazendo o oposto disso, a gente vai tá abusando do nosso VIP MVP, né véi? E a gente vai mostrar que realmente é bem roubado ter o MVP. Eu selecionei algumas habilidades um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco injustas. E a gente vai tá testando no vídeo de hoje, beleza? Beleza? Beleza galera, vamo que vamo aí então pra nossas partidas. E é o seguinte, eu basicamente tô tendo que regravar esse vídeo, porque ontem eu gravei pra vocês aí o início do vídeo, né? Que vocês viram já aí, que tá no início desse vídeo aqui. E eu também tinha gravado, eu jogando já, tá ligado? Eu já tinha gravado as partidas, mas eu tô tendo que regravar aqui as partidas de novo. Porque eu deletei o arquivo onde tava as partidas que eu tinha gravado. E basicamente, eu tô tendo que regravar tudo. Eu deletei sem querer, tá ligado? Muito burro, mano. Mas enfim, a gente regrava aqui, não tem problema. No vídeo que eu gravei ontem, jogando aqui, eu não tinha perdido nenhuma, velho. Nenhuma. Inclusive, eu tinha matado dois hackers. O que mostrava, mano, que o MVP não só é roubado, como também é mais roubado do que hacker. Porque, velho, esse MVP... Olha isso, olha isso. Olha o hacker, olha o hacker. Vai morrer, filhote. Vai morrer. Não adianta, tá ligado? Pode tá cheatado, tio. Pode tá cheatado que nós mata. Enfim, beleza. Eu matamos já o cheatadão. E agora é só a gente acabar aqui com essa partida. Desculpa se eu não estiver muito animado, mano. Mas como eu falei, eu tive que acordar cedo pra gravar esse vídeo. Porque eu perdi um outro vídeo, né? Então eu não tô muito feliz que eu perdi um vídeo. Mas tá suave, velho. Tá suave. Beleza? Vem, 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 vem. Ó, outro hacker. Outro hacker. Outro hacker. Noob. Noob, noob. Nilba. Nilba. Dois hackers na mesma partida. E os dois fui eu que matei. E beleza, galera. Já começamos bem aí. Matamos dois hackers na primeira partida. E foi basicamente isso que aconteceu também no vídeo que eu gravei ontem, velho. Tipo, os caras não tinham muita chance. Mesmo sendo hacker. Mesmo sendo outros vips ou qualquer outra coisa, mano. Não tinha tanta chance de se encontrar a mim. Eu basicamente matei todo mundo bem de boa no meu vídeo de ontem. E é isso, mano. Basicamente. Vamos tentar matar a galera aqui. Beleza. Mano, por que esse cara não tá mandando? Aí. Agora ele tá tomando. Boa, boa, boa. Ah, velho. Não consegui pegar. Por que que o cara não toma dano? Por que que o cara não tá tomando dano? Alô? Red Sky? Mano, what the fuck? Por que que o cara não tava tomando dano, velho? Esse servidor é muito bugado, tio. Eu tava batendo no maluco e simplesmente nada tava acontecendo, velho. Que desgraça é essa? Enfim. Eu tô com bastante habilidade aqui, galera. Pra eu ganhar vida extra. Então, por isso que a thumb do vídeo provavelmente é alguma coisa relacionada à vida extra. E... Enfim. Mano... What the fuck, velho? Eu tô batendo nos caras e não tá contando hit, velho. Ah, e o cara tá com essa bosta de proteção aí que ganha com habilidade, velho. Meu Deus do céu. Não sei por que que eu tô hitando e não tá indo, velho. Aí, agora foi. Tá muito lagado o servidor. Sei lá, eu tô gravando de manhã. Tá cheio de hacker. Eu já vi muito hacker já. E beleza, matamos. Eu tava dando uma aquecidinha, né, antes de gravar. E, mano, eu peguei muito hacker. Mas muito hacker. Vocês viram aí que a primeira partida também já veio com dois hackers na nossa cara, tá ligado? E é isso aí, mano. É assim que é jogar no Red Sky logo cedo, tio. Você não tem descanso, não. Esse servidor não dá descanso pra ninguém, mano. Beleza, beleza. Ai, nossa, ainda matei, velho. Eu quase morri. Essa habilidade de ter coração a mais ajuda muito, velho. Vocês não têm noção, velho. É uma habilidade que te dá, basicamente, dois corações a mais. Só que, tipo, mano, dois corações é um hit, praticamente, tá ligado? Ou mais até do que um hit. Eu não sei quanto exatamente tira um hit aqui. Mas já é muita coisa, velho, dois corações a mais. Então, é sim uma habilidade bem roubada. E, enfim, vamos que vamos. Let's go, let's go, let's go. Sharp, speed. Vamos, 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 vamos. Velho, esse mapa aqui é easy, tá ligado? Só pegar o meio o mais rápido possível. E GG. De resto, é só você ficar aqui esperando, velho. Eu tô com a habilidade também de quando eu quebrar bloco, eu ganhar maçã. Mas tá com um problema leve de que eu não tô achando nada pra quebrar. Calma aí. Aí, aqui. Aqui vai, ó. Aí, ó. Você recebeu uma maçã dourada entre esses... Ah, não. Você achou uma maçã dourada entre esses blocos. Então, tipo, além de eu ganhar enderpeel, depois de passar um tempinho, eu também tô ganhando maçã caso eu quebre bloco, tá ligado? Então, tipo, eu tô com um combo de kit aqui, de habilidade, que, mano, eu fico praticamente mortal, tá ligado? Porque eu posso... Nossa, ainda matei o cara com o lugar que eu cavei, tio. O cara caiu aqui. Não! Também caí. Calma, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou morrer assim, não. Calma. Beleza. Enfim, galera. Ah, outro cheater, ó. Outro cheater, ó. Oi, 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 oi. Já foi, já foi, já foi. Não era hacker. Acho que o cara só tava meio lagado. Basicamente foi isso que aconteceu no meu primeiro vídeo também, tá ligado? Eu fiquei matando a galera assim, meio fácil, igual tá agora. Tá, mano. Falta só mais um cara. Ele tá ali. Ele tá fazendo placa, tio. Como assim ele tá fazendo placa? Ah, olá. Poderia me convidar a um clã qualquer. Comecei a jogar esse ano, mas sou bom. Por favor. Eu não tenho clã, cara. Eu não tenho clã. Desculpa, amigo. Eu não tenho clã. Cara, que péssimo jeito de pedir clã. Beleza, galera. Vamos pra próxima partida, então. E é o seguinte. Eu, basicamente, nesse vídeo aqui tô usando um combo de habilidades pra você ficar imortal. E por que que eu digo isso, véi? Porque você, basicamente, vai ficar farmando Enderpeel por conta do kit, né? Do kit do Enderman. E você também vai poder farmar maçã, velho. Então, basicamente, você vai ficar imortal porque você pode jogar uma Enderpeel e sair correndo, tá ligado? Do PVP. Ou jogar uma Enderpeel pra matar alguém, tá ligado? Rushando nos caras. Então, basicamente, você fica imortal, velho. Tô quebrando o bloco aqui e tô ganhando maçã por conta da minha habilidade. Tá, já tô com 7 Enderpeel e 11 maçã. Já deu uma boa farmadinha. E é isso aí, tá ligado? É só farmar um pouquinho e você já está pronto para um rush absurdo. Tá, esse cara aqui tá cheatado. E aí, amigo chitadão? E aí, amigo chitadão? E aí, amigo chitadão? Não tem vez, hack comigo, tio. Hack morre mesmo. Morre mesmo porque nós é brabo. Nós é brabo. Nós não, né? O nosso VIP é brabo. Nós não é brabo nem um pouco. Tá, beleza. Só tem mais um. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Primeiro a gente tem que achar ele. Tá lá. Nice. Eu espero que não seja um cheatado também. Beleza. 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 Ai, não é cheatado, mas tem um machadinho. Machadinho, machadinho. Já foi. Já foi. Como eu disse, eu tô com uma habilidade para tomar menos dano, né, mano? Então o kit do machado não foi tão eficiente assim comigo. Justamente por conta de que eu tenho dois corações a mais. Tenho habilidade também para ganhar protection na minha armadura. Mano, eu tô cheio das habilidades para ficar com vida cheia. Com vida cheia e ainda com dois corações a mais, né, velho? Enfim, vamos que vamos, vamos que vamos. Beleza. Ai, ai, ai. Sharp não, não quero Sharp, velho. Eu quero uma Vanessa. Opa, Vanessaada, 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 Vanessaada. Corre, corre. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Vamos vazar. Meu Deus. Beleza. Corre para cá. Nice. Olha isso, velho. Eu falo que é muito fácil, velho. É só você dar umas corridinhas assim que você fica praticamente mortal, velho. Ó, já tô com bastante maçã. Esse cara vai vir para cá. Eu ia matar ele. Mas não deu. O maluco errou a enderpeel. Ixi. Tá parecendo eu jogando enderpeel esse cara. Beleza. Vamos pular atrás desse maluco aqui. E aí, cara. Já foi. Nice. Vamos correr para cá. Oi, amigo. Não adiantou, né? Pelo visto. Pelo visto não adiantou só a enderpeel. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui agora. Nice, nice. Calma, calma. Ai, ai, ai. Joga enderpeel. Come uma sanzola. Calma, calma. Fiquei meio sob pressão. Preciso matar mais um só para pegar uma protection. Então eu vou ir nesse cara aqui, porque parece que ele vai morrer fácil. Parece que você vai morrer fácil, amigo. É. Eu estava certo, né, mano? Boa. Tá, e agora eu tenho proteção, que vai me facilitar bastante a vida. Beleza, 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 beleza. Às vezes é bom dar uma zuchada assim com enderpeel, porque daí o cara não espera, mano. Enfim, vamos para a nossa saideira. Mano, eu não perdi nenhuma. É muito fácil jogar com MVP. Velho, eu estou falando, velho. É muito ridículo ter VIP nesse servidor, cara. É muito roubado, mano. Não tem o que os caras fazer, velho. Eu sempre chego no meio primeiro. Todas as partidas aí que vocês viram, provavelmente todas eu cheguei no meio primeiro. Foi a primeira pessoa a encostar no meio, velho. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas provavelmente nesse vídeo eu cheguei no meio todas as vezes primeiro do que alguma outra pessoa. Então é por isso que também eu estou conseguindo me dar bem aí, né. E beleza, pegamos uma Vanessa. Nice, do demais. E beleza, eu acho que eu já estou bom aqui para começar a ruxar. Estou de Vanessola. Nice. Vamos que vamos. E aí, amigão? O cara já estava meio morto. Beleza, só peguei a restinha aqui, ó. Só a sobrita. Opa, meu amigo. Opa, meu amigo. Não, não, não. Não corre, mano. Não corre, mano. Não, vai correr de mim, tio. Vai correr de mim, tio. Vai correr logo de mim, tio. Logo de mim, que eu sou o fake. Ah, dá licença, né, irmão? Dá licença, né, irmão? Beleza, já matamos dois. Já estou com proteção na armadura. Agora sim. Agora sim. Já joga esse cara. Boa, boa, boa. Já pega ele. Nice demais. Mano, Vanessa, maçã dourada e enderpeel. Tipo, eu estou com o kit mortal praticamente, tá ligado? Eu estou com o kit mais absurdo que tem, velho. E agora eu estou full dima ainda por cima. Agora eu estou full dima, maluco. Corre do full dima. Corre do full dima bolado. Corre do full dima bolado, rapaz. Corre do full dima bolado, rapaz. Corre do full dima bolado, rapaz. Não tanca, né? Não tanca esse full dima. Boa demais. Ó, o cara ali está formando maçã também. Então eu sei que ele é VIP, tá ligado? Quando eu vejo o maluco assim quebrando bloquinho de terra, bloquinho de grama, eu já sei que o cara é VIP porque o cara está pegando maçã, saca? E beleza, 5 kills, vamos fazer 6 kills nessa partida. Ganhar aí, ó, sem dificuldades nenhuma e ainda por cima com 6 fucking kills. Mano, é muita coisa, tio, é muita coisa. Beleza, vamos... Opa, e aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Tá de hack? Tá de hack? Não importa, não importa, eu tô de VIP. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você quiser que eu traga esse vídeo aqui também, nesse mesmo estilo, mostrando as paradas mais O.P. No Bad Wars ou no The Bridge ou em algum outro lugar, comenta aí embaixo pra eu saber. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!